Termina amanhã às 23 horas e 59 minutos o prazo para inscrições no programa Universidade para Todos, o ProUni. O programa, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior, já teve mais de um milhão de inscritos. O desejo do estudante de Fortaleza, nascido numa família sem muitos recursos, era estudar medicina. Depois de cumprir quase toda a formação básica em escolas públicas e fazer o último ano do ensino médio com bolsa integral num colégio particular, ele conseguiu entrar na faculdade para estudar fisioterapia, mas sem condições de pagar, teve de abandonar o curso. Anos depois, conseguiu uma bolsa pelo ProUni e hoje está no quinto semestre de medicina na Universidade Católica de Brasília. ProUni me deu uma oportunidade ímpar que, de outra forma, eu não teria. Como ele é um programa voltado para os estudantes de escola pública ou particular com bolsa de 100%, eu jamais teria condição de pagar mais de 4.500 reais por mês em uma universidade para cursar medicina. Então, fiz o Enem, consegui uma nota satisfatória que me pôs dentro da universidade através do programa. As bolsas integrais, como a de Cristiano, são para estudantes de famílias em que cada pessoa ganha até um salário mínimo e meio. Quando a renda é de até três salários mínimos, o estudante pode receber uma bolsa parcial e pagar só a metade do valor das mensalidades. Para concorrer, o aluno precisa ter tirado no mínimo 450 no Enem e não pode ter tirado zero na redação. Também tem de ter feito ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular. Sim, foi emocionante porque era o sonho de infância, o sonho que eu sempre quis fazer medicina, ser médico. E agora eu me vejo realizando o meu sonho de uma vida toda. Um sonho que não era só meu, na verdade. Meu dos meus pais também. Eu acho que era o sonho da família inteira. Até por ser o primeiro da família a cursar uma universidade. O resultado da primeira chamada sai no dia 20 de janeiro e a segunda chamada do ProUni no dia 3 de fevereiro. Para se inscrever no ProUni, basta acessar o site prouni.mec.gov.br. Reforçando, as inscrições acabam amanhã, às 23h59.